Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo, se você chegou neste canal aqui hoje através desse vídeo, sejam muito bem-vindos! Já se inscreva, eu sou a Sandra Casqueta e aqui eu mostro um pouquinho da minha vida, vlogs, eventos e decorações. Então você está no canal certo, você que gosta desse nicho, tá bom? Então, aciona o sininho para que o YouTube te avise quando eu postar vídeos novos por aqui. E esse vídeo de hoje é um vídeo na qual eu estive presente no Congresso Regional aqui em Centenário do Sul, que fica próximo aqui à minha cidade. Então reunimos as cidades vizinhas para fazer um congresso só, tá? E foi lindo, maravilhoso, mas eu não vou poder deixar para vocês os louvores devidos aos direitos autorais, tá bom? Dá um tchauzinho aí, gente, dá um tchauzinho aí. O versículo 36 é o tema das três comunidades, nós vamos ler, no 33, vamos aproveitar esses quatro versículos aqui que Paulo escreveu, o hino de adoração. Romanos 133, desculpa, 11. 11, 33. A palavra do Senhor diz assim, Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro a ele para crescer recompensado, Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. E para ele são todas as coisas, glória. Eu tenho certeza que o Senhor vai mostrar o Senhor agora aqui nesta noite, que vidas serão transformadas, que vidas serão transformadas, que elas vão se render aos teus pés, meu Pai querido. Dá esse gostinho, eu vou lá para a cidade, eu estava lá em Olímpia, né, peguei e vim para cá, vou adorar o Senhor Jesus, juntamente com nossas irmãs, gostaria de louvar a Deus pela vida da cidade, mulheres guerreiras, mulheres abençoadas, Vocês só não me falaram que vocês queriam todas as bonitas, aí eu ia me arrumar mais. Deus abençoe pastores, pastor Paulino, pastor Alex, pastor Zailto, pastor Fernando, pastor Aguinaldo, pastor César, pastor Wellington, pastor Liseu. Não tem mais, porque o Senhor vai cobrar de vocês, tudo tem preços, para o Senhor, tem preços, tudo tem preços, pague o preço, chora, pague o preço, vai para o joelho, pague o preço. Eu queria pedir um aplauso bem forte pela vida desses jovens de Deus. Aleluia! Eu já sou uma mulher de fé, mulher de amor e dar, então está declarado que o nosso Brasil é do Senhor Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Eu já sou uma mulher do Pinto. Quando eu era, quando eu era... Quando eu era... Eu já sou uma mulher do Pinto. 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 Música Música Tem um banquete lá de Deus Vamos tá lá pra adorar o Senhor Quando foi vinte cascóis eu comecei a arrumar a mala Chegamos quase três da madrugada Estamos aqui pra adorar Se você não pode fazer isso ainda Não perca a oportunidade de adorar o Senhor Eu quero exaltar ele Por tudo que ele me tem feito Deus vai te curar e vai curar tua alma Você vai sair daqui hoje diferente Porque o Deus Toto, Poderoso já está na casa Vamos exaltar ele A presença de Deus é te mexer o cara, amém? Aleluia, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus Por essa rica oportunidade Aleluia, somos de lá de Santa Bárbara do Oeste Viemos adorar a Deus Estou juntamente com o pastor Michael Rocha e meu primo Aleluia, eu tenho comigo que Nós somos como Elias e Eliseu Aonde ele está em conjunto, eu estou mudando Eu quero a unção desse homem Aleluia, eu gostaria de agradecer ao nosso pastor Tiago também Amém? Deus abençoe os pastores aqui Da minha retaguarda, os obreiros Deus abençoe a cada um Sírculo de oração Deus abençoe cada irmã que está presente aqui nesta noite Amém? Aleluia, eu gostaria Que vocês prestassem atenção na letra deste novo Amém? Vai falar muito o que você é nesta noite Amém? Amém? Amém é penseira Tchau, tchau. 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 E a liderança recebe uma lembrancinha após o que acontece, gente. E a liderança recebe uma lembrancinha após o que acontece. E a liderança recebe uma dica para o centro de Colorado para você visitar. E a liderança recebe uma dica para o centro de Colorado para você visitar. E a liderança recebe uma dica para o centro de Colorado para você visitar. E a liderança recebe uma dica para o centro de Colorado para você visitar. E a liderança recebe uma dica para o centro de Colorado para você visitar. E a liderança recebe uma dica para o centro de Colorado para você visitar. Tchau, tchau.